A viola no rodeio será sempre respeitada Todo mundo admira Suas cordas duetadas Como é bom a gente ouvir Uma viola afinada A viola é poesia É encanto e magia Quando é bem ponteada A viola e o rodeio É arte e é diversão Fé é parte da nossa história É cultura, é tradição Um rodeio sem viola É igreja sem oração Me desculpe o exagero Mas para um bom violê A viola é religião Um rodeio sem viola Não tem a mesma emoção Fica faltando tempero Da essência do sertão O som de uma viola Às vezes dá a impressão Que é mais que um instrumento Parece ter sentimento Corpo, alma e coração A viola é religião A viola é religião A viola é religião